Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui eu vou contar. Achei um aqui. Assovio no refeitório. Vamos ver. Olá, Ana. Eu sou de São Paulo e meu nome... Hã? Meu nome brasileiro? Bom, eu agora não sei se ela já está trocando o nome ou não. Vamos dar o nome de Maria. Ah, e meu nome é Maria. Tenho 21 anos, mas pode falar meu nome. Ah, entendi. Ela tem um nome brasileiro, mas ela é coreana. E é viciada. E sou viciada no seu canal desde o relato que você contou. O relato do Assovio. E lembrei de uma experiência que presenciei na minha igreja. E queria mandar mais... Ah, e queria mandar, mas eu tive que pensar se deveria me inscrever ou não no canal de vocês para enviar. Já tive impressão que já vi naves... Pois eu, quando estava cansada, e minha irmã teve duas... Hã? E tenho uma amiga que ela é médium e ela tem várias experiências. É longo e não há nomes de pessoas, pois não lembro os nomes das pessoas. E eu agradeceria muito se você contasse ele ou ler gravado ou ao vivo. Certo. Eu contei uma vez um relato, várias experiências, acho que curtinhas, de pessoas que escutam assovios, assim, sabe? E não é ninguém. Então. Desculpe, Ana, se o relato estiver bagunçado. Enfim, vou começar a falar tudo que me lembro da experiência que ocorreu na igreja. E também desculpe-me se não conseguir lembrar do dia e do ano. Certo, que ocorreu essa minha primeira experiência com o outro lado que presenciei. Olá, meu nome... Ah, ela falou... Mas pode me chamar... Tem o terceiro nome aqui, meu Deus. Quantos nomes? Pode me chamar... Pode me chamar de Luna. Luna, para quem não sabe, é o nome de uma integrante de uma banda coreana, por isso coloquei meu nome fictício. Tá. Enfim, só me lembro que era final do ano, ou seja, dezembro. E que eu e minha amiga frequentávamos a igreja católica aqui no Bom Retiro. Para quem mora aqui em São Paulo, especificamente na Barra Funda. Esses lugares que são perto da Luz, da Estação da Luz ou do Brás. Tá. Ah, ela é coreana, né? Voltando. E o Natal estava próximo. E os... E todos os adolescentes e pré-adolescentes, inclusive eu... É... Ia... Inclusive eu, a minha sala da igreja, estávamos nos preparando para a apresentação do Natal. Detalhe, na minha igreja tivemos e ainda temos aula depois da missa das 9 horas da manhã. É isso? No começo da semana, para a preparação da apresentação, tivemos uma reunião entre os adolescentes e seus dois professores. E dividimos o que teríamos na apresentação, por exemplo, peças e danças. E também as programações de TV, como chaves e filmes. É o que me lembro. No entanto, as meninas queriam dançar o estilo hip hop ou street dance. Não me lembro do estilo, desculpe, Ana. Tudo bem. O grupo que ficaria com a dança era grande, então decidimos dividir em dois grupos, um de dança no meio. Decidimos dividir os grupos de dança no meio, enquanto o outro, no segundo intervalo do grupo de dança e os treinos para a apresentação de Natal, começariam no próximo domingo. E no entanto, na semana dos treinos, das coreografias, o grupo que eu estava decidiu se reunir numa das semanas para um treino meio que extra. E nesse dia, Ana, aconteceu o fenômeno. Mas explicarei o ocorrido. Mas explicarei o ocorrido. Isso aconteceu durante o almoço, no dia do treino. Nós tínhamos treinado e nós fomos almoçar. E fomos para o refeitório da igreja para esperarmos o nosso almoço chegar. E depois que o almoço chegou e comemos, muitas de nós estávamos conversando entre elas. E, de repente, nós nos assustamos de leve por causa de duas garotas do outro lado da mesa, que tinham escutado um assovio no ouvido delas. E nós ficamos com uma cara de que não entendemos. Inclusive, eu que tinha escutado uma parte da lenda urbana que minha mãe e minha irmã mais velha tentavam contar para mim quando era mais nova. Mas, enfim, não vimos ninguém que fez isso e saiu correndo. As únicas no refeitório eram eu e as garotas do grupo. Ah, tá. Pera aí. Depois de ouvirem isso, uma das garotas disseram que a estátua da marida... A estátua andava durante a noite, mas eu não acreditei muito, não, nessa história. Nós não sabíamos quem tinha assoviado no ouvido delas, especificamente eu, que antes não tinha interesse. Ainda nesse outro lado, eu corri e comecei a me interessar. Ai, tem mais coisa aqui. Tá, gente. Tá confuso aqui, porque acredito que ela é coreana. Então, às vezes, ela tá com dificuldade aqui de escrever o português. Tá? Então, aí, por isso que fica meio bagunçado. Muito dojo, mas elas escutaram o assovio também. Eu lembro, o Matheus aqui em casa já escutou. Ele disse que tava lá no fundo, aí ele escutou como se eu tivesse chamado, sabe? Tipo, alguma coisa assim. Daqui a pouco ele vem, sabe? A gente se comunica por assovio. E aí, ele respondeu, o assovio. E o assovio re-respondeu, né? Retornou. E aí, ele veio até aqui e falou, e aí? E aí? E aí, o quê? E aí? Ele falou, você não me chamou? Você tá assobiando lá? Falei, não. Tô aqui no quarto. Tava com a Penélope no quarto. Não tinha nem tchum. Falei, não foi o vizinho? Vê se não foi o vizinho. Falei, não, mas parece que veio dali do banheiro. Do janelinha do banheiro. Não. E então, e aí? Cheguei a perguntar até pros dois vizinhos. Se não foram eles que estavam brincando ali com o Matheus de assobiar. E não era. Não foi uma vez só. Minha sogra também conta que ela tava passando de um quarto pro outro. e tem um hallzinho, assim, sabe? Que tem uma porta de um quarto aqui, outra aqui, e o banheiro, assim. Nesse espacinho. Ela escutou alguém assobiando nesse espacinho mais alto. Parecia que vinha daqui. Não é um que vinha do vizinho, lá da calçada, lá de fora. É um assobio que vinha dali. Daquele local. Alto. Então, tem várias pessoas. Ah, no sítio. Aí, no sítio, meu avô falava que era o saci. Meu bisavô, sei lá. Também. Tava andando lá. Aí, escutava. Fim, fim, fim. O assobi que vinha do lado. Parava, o assobi, o parava. Continuava andando. Era uma coisa assim. Ah, então, vamos lá. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Falando com... ... Obrigado.